E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera. Então, alguns episódios passados, né, a gente tava fazendo o rali e aconteceu um monte de coisa aí, né, que deu errado, na verdade. E quando eu digo que deu errado, deu errado mesmo, né? Uma delas foi o carro quebrar e a gente nem se quer completar o primeiro dia. Pois é, nem o primeiro dia a gente completou. Foi assim, um caos, né? O carro simplesmente quebrou o motor e aí depois a gente consertou o nosso motor. Spoiler, a gente consertou o nosso motor e agora o nosso carro tá 100% de novo, né? Tá com alguns amassados aí, né? E, né, pode ser alguns acidentes imprevistos, enfim, acontece. Esse jogo aqui é meio complicado nessa parte, né? E, bom, como vocês podem ver, nós estamos aí no sabadão, né? E vamos tentar de novo, hoje, correr o rali, galera. Pois é, hoje a gente vai tentar de novo correr esse rali e ver se dessa vez a gente ganha, né? Aqui eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tá tenso? O rali tá algo bem difícil, caraca. Agora que eu pensei, será que dá pra pintar esse carro aqui, velho? Não sei se dá pra pintar esse carro aqui não, hein? Olha aí, dá pra pintar o carro, irmão. Uaah! Vou fazer uma pintura bem louca nesse carro aqui. Nossa, o Satsuma tá aquecendo. Olha só, velho. Ah, rapaz. Bom, essa latinha de tinta aqui já não deve ter mais nada aqui, na real, né? Mas tudo, beleza. Será que dá pra pintar a roda? Hã? Eita. Eu acho que dá pra pintar a roda. Dá pra pintar a roda. Ih, acabou a tinta. Acabou a tinta, acabou a tinta. Não tem muito o que fazer. Eu não tenho uma lata de lixo aqui, que beleza. É sério que eu não tenho uma lata de lixo? Sem nada de lixo? Caraca, uma casa sem nada de lixo? Ah, eu vou jogar aqui, ó. Pronto. Vai ficar aí. Ali é o novo lixo do bagulho. Tá valendo. Bom, vantagem, né? A gente tá muito perto do rali. Muito perto do rali. Então o que eu vou fazer? O Satsuma aqui tá aquecendo. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá a nossa situação. É, o motorzinho dele tá aquecendo. Eu vou deixar o motor dele aquecer. E enquanto o motor dele aquece, nós vamos dar um pulo. Ali na cidade com esse outro cara aqui. Por que disso? E agora que eu sei que dá pra pintar esse carro, vou dar uma chegada ali de qualquer jeito, né? Dinheiro a gente tem? Ih! Ah tá, ligou. Ainda bem, né? E vamos dar uma chegadinha ali. Opa, faltou tirar o freio de mão, né? Cara, vou por aqui mesmo, velho. Esses fênus voltaram, velho. Eu não vou fazer esse bagulho do feno de jeito nenhum. Pra quem viu vários episódios atrás, a dificuldade que é nesse negócio dos fênus é um absurdo. Fora que o valor que tu ganha é horrível. Não serve pra nada, né? É um valorzinho michuruca pra um trabalho muito pesado. Muito pesado mesmo. Então, né? Simplesmente não vale a pena mesmo. Eu ainda fiz algumas comprinhas básicas aqui. Nós vamos precisar. A competição já... Pelo que eu sei, já tá rolando, né? Mas, enfim. Eu salvei o jogo, né? Pro tempo poder passar mais rápido. Então, eu acho que o Satsuma agora tá frio de novo. Mas não tem problema, não. Isso tudo a gente resolve. Esquentando o carro de novo. E azar, vamos lá. E tá cedo ainda por cima. Então, não preciso me preocupar. Tamo de volta. Agora é o seguinte. Botar aqui. Liga. Ai, eu odeio esse negócio de limpador que fica perto da ignição. É terrível quando fazem isso. Terrível. Mas, beleza. Opa. Essa porta tá trancada. Vamos sair por aqui mesmo. Cá. Aí. Chaveia. Caraca, tia. O negócio ficou do outro lado. Se eu não me engano, se eu apertar aqui, vai sair primeiro a tinta, né? Ah, caramba. Saiu a caixa de leite. Que porcaria. Devia ter saído a tinta do negócio. Saiu a caixa de leite. Bom, de qualquer jeito eu já vou tomar, porque eu tô com sede mesmo. Eu comprei uma tinta. Pra fazer uma coisa um pouquinho diferente do nosso carro. Deixa eu só guardar isso aqui. Ah, tá aí a tinta. As batatas não precisam na geladeira. Eu tô sem luz. Tô sem energia. Tá bom. Tem que ir lá na frente. Fazer o pagamento da energia da casa. Tá. Já pego isso aqui. Acho que vai ficar bacana. Não sei não, hein. Vamos ver como é que vai ficar a situação. Vamos pintar o para-choque. O capô, quer dizer. O para-choque é bom, né? Vamos ver. É, feio não ficou. Sei lá. Vamos pintar aqui também. Ah, vai dizer. A porta não pinta? Ah, tá. Vai ser o meu verdinho. Gastei toda a lata de tinta. Tá bom. O negócio é o seguinte. Vou pegar o capacete. Acho que não tá aqui dentro, né? Não. O capacete não tá aqui dentro. E vamos lá pra competição. Rapaziada também é pra fazer a inscrição. É a partir de agora que a coisa fica um pouco mais crítica, né? Porque é o seguinte. O rali não é nada fácil e é bem perigoso de fazer. Então é o seguinte, né? Vamos torcer pra que a gente saia inteiro. Ou melhor, vamos torcer pra que o carro saia inteiro, né? Porque mesmo se a gente bater e acontecer alguma coisa, a gente tá protegido por causa do cinto de cinco pontas. E mais o capacete. O problema vai ser a destruição do nosso carro. A destruição do nosso carro é algo brabo. Eu tô mal alinhado. Não vou correr se eu não estiver bem alinhado. Tá. Cara, esse... Tem que valer. Tem que valer mesmo. Tô com a tração só dianteira. Não vou tracionar ele nas quatro pra fazer a corrida. Tá. Vou deixar... A tração normal dele diante... Opa! Quase que eu passo do cara aqui. Foi o que aconteceu da última vez. Não sei se vocês lembram. Eu passei do maluco aqui, né? Da última vez e quase me ferrei. Tá, vambora aí, tio. Repare-se, já tá aí há um tempo. Bora. Agora eu quero ouvir do que que isso vai ser, velho. O motorzinho tá aquecido, tá inteiro. Vamos lá. Mas vamos sair fritando. Já fritei pneu. Vamos lá. Sempre muito cuidado com os bump e com as curvas aqui. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. É tenso. Não dá pra cometer muitos erros aqui, não. Não dá pra com. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, já cometi um erro feio. Ah, e o carro parou virado, velho. Ah, já perdi a competição. Nossa senhora. Ah, não acredito. De novo problema, velho. De novo. Tira a porcaria do capacete. Caramba. Ah, fala sério. É sempre isso que acontece. Ah, é. Ah. Carro no rali. Capotado. Que beleza, hein. Bom, vamos desvirar e vamos seguir. Não adianta ficar chorando. Vambora. Depois eu venho e junto as coisas aqui. Boto o capacete de volta aí. Vambora. Liga, né. Pelo menos liga. Liga, liga, liga. Vamos. Anda, tchê. Ligou. Tá bom. Se não entortou nada, dá pra continuar. Vambora. Depois eu venho e junto a porta desse carro. Vamos, caramba. Ué, ué, ué. Ih, o que que aconteceu? Ah, pneu furado, mano. Ah, não, 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 não. Não tô acreditando. É sério que o pneu tá furado? Aí não vou nem terminar. Fala sério. É inacreditável, mano. Cara, que ódio que eu tô disso. Cadê? Sai. Ah. Ah, fala sério. Ah, além do pneu furado. Tornou a suspensão. Nossa senhora. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou recomeçar esse rally. Azar. É, rapaziada. Recomecei o rally. De tanta raiva que eu fiquei daquele erro lá. Dá moral, hein. Então agora tem que dar certo. Azar. Um jeito ou de outro tem que vencer. Não, 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 não dá mais. Não tem mais condições. Não tem mais condições. Não tem mais condições. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que houve com o carro? Ué, sai. O que houve, velho? Não entendi. Cara, o que houve, velho? O que que quebrou? Ué. Do nada o carro simplesmente travou as rodas. Não saquei. Ah, mas que maldição é essa que tá acontecendo? Caramba. Vé, isso não é possível. Isso não é possível. Opa, acho que eu vi um pedaço do bagulho aqui. Ah, não perdi meu escapamento. Meu carro tá inteiro. O que que aconteceu? Ué, sai. Ué. O carro tá completamente travado. Opa. O que que aconteceu aqui, tio? Será que eu puxei o freio de mão? Tá, agora o freio de mão tá puxado. Mas o que que houve no meu motor? Não, não posso ter quebrado o bloco do motor do carro. Ué, o bloco do motor tá inteiro. Correia tá aqui também. Ali tá certinho. O que que houve, então? Cadê meus pistão? Não. Não, 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 não. Só tem um pistão. Caraca, velho. Por, por, por quê? Por quê, cara? Isso não faz sentido nenhum. O que que aconteceu pra mim quebrar desse jeito? Opa. O que que, o que que é? Tá, o que que é isso aqui? Ah, olha o buraco no bloco do motor aqui. Mas por quê? Ah, não, é... É uma maldição. Só pode ser. Olha só isso. Cara, eu não sei o que aconteceu, velho. A maldição do rali. Caraca, isso não é possível. Ah. Eu vou ter que rever o que que tá acontecendo aqui. Ah, galera, dessa vez... Agora eu fiquei com raiva, na moral. Não pode ser possível, velho. Não pode ser. Bom, fazer o quê? Não tem muito o que fazer, né? Bom, mano, isso é isso aí. Esse episódio vai ficando por aqui. Não sei o que aconteceu pra quebrar desse jeito. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esqueça, né? Se inscreva no canal, deixa o like e assista as suas notificações. Valeu e até o próximo. Tchau, tchau.